Olá, futuros servidores do município de Ananideua. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor e instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para a dica número 2 sobre a Lei 21.77.2005. Anote aí a dica número 2. Muita atenção, esse assunto é muito recorrente nas bancas e não tenha dúvida, pode cair na sua prova. Qual é? Em que momento podemos dizer que o servidor está investido no cargo público? Isso é interessante, hein? Em qual momento ele está investido no cargo público? Anote. A investidura se dá com a posse. Macete, dança do põe, põe, põe. P-O-TRA-CINHO-I-N. Investidura se dá com a posse. Põe, põe, põe. Não esqueça. Eu tenho também uma lista com 50 questões. Se você quiser, me chame no meu WhatsApp. Estarei lhe passando por lá como adquirir. 919-9196-5823. Estarei fazendo também o Marachou Presencial no Curso Exemplo. Um abraço.